Ei Marzão, olha que cor que tá essa água pessoal, tá tão claro que dá pra ver, tem um pedaço da África Pessoal, a gente passou a noite aqui nesse lugar onde a gente tava parado ontem, foi uma noite super tranquila E agora pela manhã a gente vai deixando esse paraíso aqui pra conhecer outros lugares no Ceará Vamos agora abastecer de água a Joaquina, né Cris, acabou a água É, porque ontem a gente tomou banho, então a gente até abasteceu, mas a água acabou hoje pela manhã E a gente vai passar ali na praça, né, onde tem um pontinho de água ali, vamos abastecer a nossa caixa pra seguir viagem Ontem a gente conseguiu fácil, os meninos estavam ali, mas eu soube que é só puxar a borrachinha, né Cris É, eles me mostraram como é que ligava ali se a gente quisesse voltar e abastecer na hora que eles não estivessem aqui Foram muitos solícitos com a gente E hoje a gente vai encher a nossa caixa que parece que eles já estão usando ali a borracha pra molhar o jardim da praça E nesse local que a gente ficou ali, pessoal, a gente conseguiu uma luz pra poder dar uma carregada nas baterias à noite, porque a gente ficou na sombra E internet, a gente conseguiu internet também do hotel, né Cris? Aham É um lugar bem legal, a gente indica pra você vir conhecer Freixeiras aqui no Ceará A gente está a 100km da capital e aqui os nossos amigos já estão aqui usando a água, olha É um local que tem muitas pousadas, que tem vários restaurantes, é um local preparado aí pra receber o turista Agora, olha, o Tzalio já está com a borracha aqui Vou fazer uma adaptação, porque aqui é de quarto, a entrada ali é de... E eu estou jogando água fora Está difícil aqui, pessoal Vou fazer uma adaptação aqui, porque aqui é meia Será que vai dar certo, Freixe? Vai, ontem nós conseguimos, né? E aí ele vai conectar ali, ó, naquela saída verdinha ali Pra não te molhar primeiro, né Cris? Pois é Eu vou botar aqui direto E aí, pessoal, conectou ali, ó, na entradinha Na verdade eu estou segurando Porque o conector aqui é a borracha de 3 quartos e o conector é de meia É, mas vai funcionar, é só ficar no sol um pouquinho aí que já já a caixa está cheia, né? Como funciona, o meu joelho estoura É isso aí, ó, caixa cheia E aí a gente vai seguir viagem Ainda não sabemos qual será o nosso próximo destino A caixa está cheia, mas a barra não tem barriga, tá tudo Que a Cris não fez café hoje Pessoal, agora a gente vai seguir com sentido a fortaleza Mas não sabemos se vamos parar em algum lugar Pessoal, aqui em contramão? Parece que sim, parece que ele passou ali também, né? Pessoal, deixando pra trás aí 185 163 Ah, 185 é 21 quilômetros Vamos passar no município de Trairi, que é a sede aqui dessa região Depois a gente vai pegar 185 aí em direção a fortaleza É 085 É 085 Tem muitas praias que ficou pra trás, é muita coisa pra conhecer Cada quilômetro é uma praia de Redente Então se a gente ficasse aqui, a gente não ia chegar antes de domingo Hoje é uma quarta-feira E a Bianca tá indo embora no domingo, né Bianca? É... Hora de dizer tchau Mais ou uma vez, né Bianca? É, mas eu vou Tchau 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 Pessoal, a gente tá chegando aqui agora em Trairi Uma região aí bem próxima aí de Fortaleza Várias praias que a gente passou aqui pertencem a esse município A gente vai seguir essa rodovia aqui, não sei se passa pelo centro A gente não vai entrar no centro Eu acho que vai passar pelo mapa aqui A gente vai conhecer um pouquinho do centro A gasolina aqui tá R$ 4,84 E o diesel R$ 4,01 E a esquerda na rua Doutor Celso Barroso E depois vir à direita na avenida Cesar Carlos E depois vir à direita no centro E depois vir ao nível 1 E depois vir à direita no centro O final foi bom Tchau E se vai 나왔ar E Tchau Pessoal, deixamos para trás aqui em Trairi, agora a gente vai andar cerca de uns 10 quilômetros, vamos pegar aí sim a 0,85, que vai nos levar aí direto na Fortaleza. Pelo que a gente está vendo aqui no mapa, é uma reta, sem entrada para a direita, sem curva para a esquerda. E ali na frente mais as torres eólicas, no início era até bonito, agora já está enjoando de tanto ver. É muita coisa que tem aqui nessa região. Já virou praga no meio da vegetação, antes era bonito, olha só. Se esse negócio começar reproduzindo, nascendo o pezinho disso, vai dominar o mundo. Quando a gente chegar lá no trevo, ou que a gente tiver alguma novidade, a gente mostra. Mas primeiro, olha só que lavoura bonita, ficou ok. E aí Tchau. Pessoal, chegando no trevo aqui, e aí agora a gente vai pegar a 085, a famosa aí que interliga várias cidades aí do litoral oeste, do Ceará. Se a gente seguir em frente, vamos ir até Jericoclara por aí. E se a gente não tivesse entrado para conhecer nenhuma dessas cidadezinhas que a gente mostrou nos vídeos anteriores aí, era por aqui que a gente iria passar. Partiu o Ceará, partiu o Fortaleza, capital do Ceará. Ué, gente, lá atrás estava com 111 km, aqui aumentou, estava com 113 km e nós rodamos já uns 20. Eu acho que aqui no Ceará eles tentam o costume, ou seja, é a terceira ou quarta vez que isso acontece. Numa placa está uma coisa, chega na frente está mais. Eu acho que aqui é para animar a pessoa, para nos animar. Pessoal, a gente já andou alguns quilômetros, eu acho que falta aí uns quase 80 quilômetros para chegar na capital. E aqui o que a gente pode observar é que desde quando a gente pegou essa avenida, essa rodovia, toda duplica, toda duplica, sem nenhum buraco, com estacionamento, retorno, muito boa a estrada nesse trecho aqui. O trânsito, como é meio de semana, não tem ninguém vindo para a região praiana. Praiana não. Praiana não. Então está muito tranquilo o trânsito. É uma região de muitas chácaras e bem empoboado, olha, nessa área. Muitas lagoas, muita água. O Ceará nos surpreendendo. Por que a gente não tem visto? Por aqui é o que, Bianca? Os elementos índios. Os elementos índios estão por aqui. É isso aí, qualquer novidade a gente fala para você. Então, o que eu digo, Estamos passando aí na polícia rodoliária, testadual. Entrego aqui, gasolina aqui já está mais barato, R$ 4,50. Como se diz, quanto mais próximo aí da capital. Mais barato o combustível. E lá vamos nós, né? São Gonçalo, R$ 14,00. KK, não, KU, Caia. Meedores e Fortaleza, R$ 75,00. Aí tem aqui mais Passem, Taíba. Pessem. Pessem, né? Partiu, né, pessoal? Chegando mais uma cidade. Parti na Rodolpia. Gasolina R$ 4,39. E aqui o asfalto sendo recuperado. Nesta cidade, a gente não vai entrar, mas voltar aqui pela esquerda, para continuar na CE 08.5. Bem que é o nome da cidade, Bianca? Não, sim. São Gonçalo? Pode ser que seja. Aqui é o Rio São Gonçalo que a gente está passando sobre a ponte. Talvez sim. É sim, bem-vindo, são Gonçalo. Pessem, não tem. Música Música Isso foi um desvio para poder continuar a vista dupla. Música Só paramos no posto aqui para abastecer. E aqui é a entrada da cidade de São Gonçalo. Eu conheço São Gonçalo no Rio de Janeiro e é São Gonçalo do Amarante. Partiu Ilha do Cumbu. É, Bianca? Praia do Cumbu. Praia de quê? Do Cumbuco. Cumbuco? É. Mas pensei que era Cumbu. Cumbuco. Cumbu é Belém? Não sei. Ilha do Cumbu, não é Cumbu? É. Ah, é isso aí, olha só. É, ele está a 50 quilômetros de Fortaleza. Uhul! Deu a louca da Cumbuco. Mas no Tureiro, do outro lado, uma Kombi. Bem engraçadinho, Guilherme. Laranja. Laranja com vermelho. Laranja com branco. E o que a gente faz aqui, Guilherme? Atirando. E a linha entra ali para a praia do litoral oeste. Passatório para a terra de Andade e Oliveira. Outras praias. Continuem na cidade. É, 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 é. E aí na frente a gente já vê várias indústrias. Não me perguntem de quê, que eu não sei. Olha lá. Lá atrás estava Fortaleza 52. Agora está de novo Fortaleza 52. Gente, aqui volta no tempo, gente. Quem entende isso, claro. Pessoal, a gente tá chegando próximo aí das montanhas, a gente não imaginava aqui encontrar esse tipo de relevo aqui, relevo de serra, a gente já tá a poucos quilômetros aí de fortaleza da capital, a gente tem visto muitas indústrias, passamos agora aqui também, não deu pra mostrar, mas um sistema de irrigação através de calhas, levando a água pra algum lugar, indústrias, depósitos de containers, e aqui tá mais uma movimentada, a MA, não, a CR, e ali tem o I, federal do Ceará, IFC. Pessoal, agora a gente vai deixar a 085, e vamos procurar aqui mais uma praia aqui no litoral cearense. Uma praia que eu acho que é conhecida por ser perto de Fortaleza, saia da rotatória para ser a 090. Agora a gente vai na 090, é isso? É, por 7 quilômetros. Em centenhos metros, vira à direita para permanecer na 090. Vista da área de preservação ambiental do Lago Mar. Lago Mar. Caú. Caú Ipe. Caú que é, Bianca? Caú Ipe. Lago Mar. Acho que é. O mar alagou tudo. Não, viu? Aqui na frente vão ter... Sai também em Fortaleza, que eu litoral, olha. É, acho que é. 25 quilômetros, se não tiver errado, né? Puxa, o que é provável. Aí tem outro em Caraí, aí a 13 quilômetros, e tem um cumbu com a 3 quilômetros. Muito alagado. Aqui um residencial. Condomínio Banana. Olha só, Chico. Lagoa Banana, e Barra do Caú, e tem cumbu. 10, 9, 10. Continua em trazer, é 090 por 6 quilômetros. Música 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 Ei, marzão. Olha que cor que tá essa água, pessoal. Tá tão claro que dá pra ver. Tem um pedaço da África. Tá mais bonito que o céu. E olha que o céu tá bem bonito. Ali tem um condomínio chique. Olha essa paisagem, pessoal. Pra direita e pra esquerda. Música 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 E aqui se o carro perder o freio, a gente vai parar dentro do mar, olha. Música Música Inclamações turísticas. Olha que lindo esse muro. Flosinhas. Como é que é o nome dessa flosinha? Música 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 Quando eu morava lá em Barbacena, se falava Santana. Aqui já tinha uma ruazinha ali que dava pra ir. Música Acho que ia entrar no condomínio, pô. Entrada no condomínio? Aqui também, vamos ver. Não, já vai pras dunas. Na beira do mar. É uma região de muitos condomínios fechados. Aqui tá pra onde? E um pouquinho mais pra frente, não sei o que que tem lá. Tem um camping, ó. Camping com buco. É, muito tranquilo, né? Você tá perto de Fortaleza. Pra gente chegar em Fortaleza, é direto, Bianca? Ou tem balsa? Ou tem ponte? Não, direto. Você vai continuar um pouco pra frente nessa CR-090. E aí depois você vai subir um pouco de novo pra voltar pra 085. Mas pega um pouco de litoral aqui. Não precisa voltar, é só seguir em frente. E aqui, pessoal, a gente tá passando várias ruazinhas que a gente já vê o mar, ó. E a gente tem que achar aqui um local pra estacionar. De preferência, perto da água, né? Olha lá. Aqui um hotel. São vários hotéis. 200 metros, chegaríamos ao destino. É, vamos ver que destino é esse que o... Que o GPS nos... Tá dizendo. Aqui na frente é a... É a vilinha, ó. Eu acho que não pode... Descer ali, ó. Eu tô falando bem em frente. Contra a mão. Olha ali, ó. Eu devo ver a praia. Você tem que dar a volta. É, a gente vai ter que dar a volta aqui na ruazinha, que é bem... Deve de ser da comunidade já, o local dos moradores. Vários hotéis. Vamos à frente, Linha? Ou vamos entrar aqui? Você que sabe, aqui não tem mais nada. Vamos à frente. Pessoal... Estende a roupa na rua. É, olha só, pessoal. Estão traçados. E pra trás não deve ter espaço. O moço ali tá batendo a água na bomba. Tem o manual. Vai um pouco mais pra frente, porque ali tem uma placa de... Diferente, hein? É. Contrastos. Estão vendo a vilazinha e parece que na frente já é condomínios, olha. Essa é a parte antiga, né? Onde foi... Deu início aqui. Eu acho que já a gente seguia aqui, Bieta. A gente vai pra Fortaleza, né? Fortaleza, é. Eu acho também. Vamos descer. Aqui a gente já vê todo mundo... A grande maioria já com máscara. A gente ficou sabendo que aqui em Fortaleza tem um decreto aí, se não tiver com máscara, dá errado. Paga até ruta. Não sabemos se isso é real, mas... Aqui tem um mercado. Tem pessoas também sem máscara, olha só. Será que vamos conseguir um lugar para estacionar? Aqui tem um lugar. Eles já estão pertinho do mar aqui, né, Bieta? É, ali. Já é ali. Não é direito. Aqui pode, não pode não? É, mas nós estamos tão longe. Longe de quê? Ah, dá água? Dá água. Pra baixo aí tem que... Não, mostra aí. Acho que pode. Acho que sim, pai. Não tá falando que não pode? Aqui tem um estacionamento, né? Só não sei se tem que pagar pra... Pode. Obrigado, irmão. Oi. Eu vou lá só mostrar... Dar uma filmadinha lá rapidinho. Mas eu vou parar aqui, ó. Tem. Tá querendo pegar um trocadinho? Ah, é. Fala, meu jovem. Não, eu tenho que ficar no sol. Fica tranquilo. Eu preciso do sol por causa da placa solar, ó. E aí, pode botar aqui, pai. Ué, amigo. Você me arrumou um lugar bom pra danar, ué? Vou botar aí? Não dá senso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau.